Tamo de volta com o nosso Esporte Record Interior, é hora do esporte e se tem esporte tem assinatura de Jorge Arruda, vai! Solta o apito, Luciano do Praia do Lima, tamo chegando pra mais essa edição então do nosso Esporte Record Interior. Começa o nosso Esporte Record Interior com tudo aqui na tela da Record TV Paulista e a gente começa falando de Copa Record, né? Copa Record masculina esquentou de vez, hein? Aliás, meu amigo e minha amiga, hoje tem uma mega rodada, viu? Já já eu te explico tudo, mas antes tem outra assinatura de Jorge Arruda, vai! A pita, Luciano do Praia do Lima, até porque duas partidas ontem movimentaram a tabela da Copa Record, Agora, ambas foram no ginásio Nicolão. Segura um pouco, TP. Você vê como o apelido que nós temos, né, Juninho? Pro Escafão, ele faz todo sentido do mundo. Tem Nicolão, tem Pedrocão, tem Gigantão, tem, rapaz, é tudo no aumentativo. Portanto, né? Por isso que o Paulo Escaf deu risada. Bom, ginásio Nicolão lá na cidade de Bitinga, abrindo a rodada, distrito de Cambaratiba, hein? Bateu o Havaí, ô Havaí, Havaí de Jota Martins, por 5x2. Situação das duas equipes é exatamente a mesma. Uma vitória e uma derrota pra cada lado, tá? E logo depois, Brotas surpreendeu os donos da casa e venceu por 4x2. Essa foi a segunda vitória de Brotas, que ó, tá, já vai buscar, vai pelo menos, né? Vai tentar ali reivindicar uma vaga na Série Ouro. E Bitinga ainda tem mais uma partida nessa primeira fase, é na sexta-feira contra Itápolis, que deve ser uma outra pedreira, hein? Bom, e hoje é dia de mega rodada, eu te falei. São seis partidas em Marília, Avaré, Sorocaba e Borebi também. Doze times em quadra, tá? Tabela de jogos na sua tela pra gente conferir, vamos dar uma olhada? Entra mais uma vez Jorge Arruda, é o nosso artista. Rodada, né, dessa terça-feira, dia 29, portanto, 8h30 da noite, Avaré versus São Pedro do Turvo, lá no Ginásio de Esportes, Skin Negrão, em Avaré. Acho que foi muito rápido, né, turma? Tem como voltar? Eu dei uma segurada aqui pra poder pegar, mas vamos lá. Vamos tocando, qualquer coisa a gente volta. 8h30 também, lá em Avaré, São Pedro... E boa, boa, turma. Avaré, São Pedro do Turvo, Ginásio de Esportes. Vamos colocar de novo? Vamos de novo, só pra... Só pra tomar uma caprichada e falar o nome de todo mundo. Acabei não falando. Se puder colocar de novo, tá, gente? Aí, boa, turma. Terça-feira, 29, né? Dia 29, às 8h30, Avaré, São Pedro do Turvo, Ginásio de Esportes, Skin Negrão, em Avaré. E segunda, dia 28, né? Às 9h da noite, Marília versus Tupã, lá no Ginásio de Esportes Neuza Galete, na cidade de Marília. E em Borebi, no Ginásio Governador Mário Covas, vai ter aí, ó, agora Borebi entrando na sua tela, aí, ó. Lá em Borebi, Ginásio Governador Mário Covas, 8h15, Dois Córregos versus Itatinga. E às 9h15, Borebi versus Pardinho. E lá em Sorocaba, Sorocaba também, a coisa vai pegar em Sorocaba, hein? Ginásio Gualberto Moreira, às 8h da noite, ó, como você tá vendo aí. Às 8h da noite, 8h em ponto pelo horário de Brasília, tem Iperó versus Salto de Pirapora. E às 9h da noite tem Sorocaba, vai pegar fogo, hein? Sorocaba versus Tatuí, lá no Gualberto Moreira, na cidade de Sorocaba. E ali, certamente, tem uma rivalidade, hein? Será que não? Obviamente que sim, né? E amanhã, te prometo, hein? Te prometo que a gente conta tudo pra você. Mas agora, vem cá, por favor. Antes, pode botar o Sabino lá, já que, por gentileza? Deixa eu pegar uns dados que estão aqui no TP. Já pra gente começar. Sabino, segura aí, que eu já vou levar pra você esses dados, tá? Sabino, vai nos ajudar. Pode subir, TP, pra gente pegar aqueles números que estão lá na frente. Daqui a pouco, o Zé Sabino vai comentar sobre Corinthians. Ele persegue o Corinthians. E vai falar do Palmeiras dele, que perdeu o Dudu. Vamos pros números? Os times, etc. Pode subir mais, viu, TP? Pra gente passar diretamente os números pra ele. E isso aí, ó. A gente atualizou. Esse é um balanço, tá? São 26 partidas disputadas. 18 cidades já receberam jogos. São 158 gols marcados. Média superior. Rapaz, o que é isso? Média superior. A média exata, 6,7. Ou seja, 6 gols por partida. Caramba, que média é essa, hein, Zé? E o Zé Sabino acompanhando tudo. Aguenta pro fim aí, que daqui a pouco o senhor vai falar de Corinthians e Palmeiras. Mas não agora. Sabino, média, poxa vida, impressionante. Acima dos 6 gols por jogo? Boa tarde, Colinho. Boa tarde, Miguel. Tudo bom? Tranquilo? Graças ao bom Deus e você. Tá alta. A média de gols tá alta na Copa, realmente. Tá uma Copa muito disputada, muito disciplinada. Tá bem bacana a Copa, viu, Colinho? Tá realmente que tá surpreendendo. E surpreendendo com as cidades também. Antes que continuem, só pra ter uma correção, o jogo de Avaré hoje não é no Quim Negrão. Não, viu? Mudaram. Ah, ouviu uma mudança. É, a diretoria, o menino que preenche o cadastro da Copa, colocou Quim Negrão. Ele disse que o jogo de hoje de Avaré é lá no Tico do Manolo, na realidade, tá? Ah, ok. Então tá feito com você. No Vário da Bravança. Tá feito com horários mantidos, né? No Tico do Manolo. Rodada mantida. Tudo igual, só muda. Deveria ser no Quim Negrão ou no Tico do Manolo. Eles mudaram lá, teve um problema e eles mudaram. Tá bom? Não é culpa de ninguém aí, não. É que realmente trocaram. É, acontece. Não, isso... Ih, nós estamos aqui pra isso, pra corrigir. Atenção, Avaré. É ao vivo, né? É, ao vivo é assim mesmo. Atenção, torcida de Avaré, é na faixa do Bascão da Gama. Você, claro, é o nosso convidado. Saiu do Quim Negrão e foi para o... Tico do Manolo, no bairro Brabância. Tico do Manolo. Portanto, o Avaréense é o nosso convidado. E aí, Sabino? Bom, até vamos começar por esse jogo aí. Entre São Pedro do Turvo e Avaré. As duas equipes, que é São Pedro, me surpreendeu no primeiro jogo pela garotada, pela rapidez do time lá de São Pedro. Avaré eu não vi jogar, mas tem um bom time. São duas equipes que podem ir pra Série Ouro, viu? Tem uma grande chance de ir pra Série Ouro, né? Tem algumas coisas, vamos conversar no mesmo caminho aí, sobre isso hoje. Quem pode ir pra Série Ouro ou não. E aí, Sabino, a gente já vai tendo. É a grande definição do momento, né? Aqueles com mais garrafa vazia pra vender, são aqueles times que você sabe, são mais qualificados. Tem contratações, os times disputam paralelamente campeonatos importantes. E a nossa Copa Record também quer, sem dúvida nenhuma, dar a eles uma possibilidade, inclusive, conquistar ou os objetivos, evidente, né, Sabino? Eles têm outros objetivos durante toda a temporada. E a Copa Record, às vezes, serve também pra essa definição, inclusive de elenco, né, Zé? Exatamente, tem algumas equipes aí que estão destacadas, que nem... Eu vou até colocar o óculos, eu tô ficando sério, eu tô ficando velho, vai ficando sério, né? Então, tem que ter um lugar aqui, eu tô até com papel aqui. São dois, são dois, viu? Ó, como foi definido aqui no Congresso, que seriam as seis primeiras equipes, né, na geral, se classificariam pra Série Ouro, né? Então, a disputa tá bem bacana entre os dez primeiros, na realidade, ó. E a Canga, já fez dois jogos, né? Perdemos o contato com o Zé Sabino, acontece, isso faz parte da viagem, a nossa equipe técnica tá lá, todo mundo pronto para em condições de, já vamos restabelecer o contato com o Zé Sabino, até porque, meu amigo, minha amiga, vocês viram isso? Mede acima de seis gols por jogo, ou seja, o nível elevadíssimo, e aí a gente até brinca, né? Show dentro e fora das quadras, por quê? Essa é a nossa Copa Record, aliás, já deveria, aliás, tardiamente, inclusive, alguém vai tomar essa iniciativa, patrimônio esportivo, por tudo aquilo que representa, faz, né, movimenta duas regiões importantíssimas do estado de São Paulo, região de Bauru, região de Sorocaba, e aí o entorno, o entorno todo é movimentado, em decorrência dessa situação. Tá difícil, né? Tá complicado o contato com o Sabino, Jaque? Se quiser deixar pra depois... Ah, tá ok? Vamos lá, vamos voltar com o Sabino? Pois não, prossiga, Zé Sabino. Vamos lá, então. Então, Iacanga tá com um gol de saldo, Brocha tá com cinco gols de saldo, Itapuí, na minha opinião, já tá classificado pra outro, tá com doze de saldo. Olha! Então, realmente, você tá... Itapuí, teoricamente, é um time de uma cidade menor, né, Zé? Itapuí, fale... Isso, é uma cidade menor que tá... As suas surpresas da Copa, na realidade. Olha que bacana. As suas surpresas da Copa, na realidade, né? Botucatu tá com saldo de... Hoje tá complicado o nosso contato com o Zé, hein? Hoje tá complicado o nosso contato. Eu sei o que é isso. Eu acho que ele tá com medo do JJ. Nosso Juninho ia dar na goela dele, ó. Né? Que esse negócio é a pegação de pé. Porque o Zé Sabino persegue o Corinthians. A hora que puder, viu, Jaque? Já coloca ele na tela aqui que eu tô olhando pro retorno. Aí a gente restabelece a conexão. Mas é isso. Sabinão e o JJ. Inclusive, apostas. Os caras fizeram apostas aqui no ar. Quem que... Deu você, né, Juninho? Não. Deu ele? Ou deu você? Ah, deu o Zé Sabino. Ah, o Zé Sabino. Por essa razão, Juninho, né? Zé Sabino e Juninho, eles ficam meio espertos. Voltou o contato com o Zé? Vamos lá? Agora sim, Zé. Tamo com dificuldade no contato. Poxa vida, infelizmente. Vamos lá, Zé? Vamos tentar mais uma vez? Vamos tentar mais uma vez. Vamos terminar. Você consegue agora. Vamos lá. Bora. Então, eu acho que tá entre essas equipes, tá? Realmente, Bauru foi a surpresa negativa. Já fez dois jogos, não sei se classifica. Eu acho que Pardinho briga bem. Pratana vai brigar bem. Pardinho é outra surpresa, né, Zé? Pardinho é outra surpresa. Muita surpresa. Aí, ó. Surpresa. Surpresa boa já tem, já que eu comentei da outra vez. Faz muito tempo que eles têm o mesmo time. Então, eu acho que a briga vai ser exatamente essa. Agora, Itapuí, Botucatu e a Canga, eu acho que é a Varela e São Pedro uma vaga. Vai ficar entre esses seis times aqui. E Marília também, que tem mais um jogo que pode definir. Mas tá em desenvolvimento, que eu acho que vai Itapuí, que já tá dentro. Bauru, Botucatu tá dentro e a Canga tá dentro. As outras três vagas estão em aberto. Rapaz, tá pegando fogo a nossa Copa Record de futsal masculino. Ô, Zé, pra gente fechar. Ah, sim. Pra gente fechar a nossa fechadura, como diria o poeta. O senhor vai mandar tudo numa resposta só. Corinthians tem parada dura pela frente e o senhor persegue o Corinthians. E o nosso Palmeiras perdeu o Dudu. Ah, mas deixa o Dudu. O Dudu já deu bastante alegria pros Palmeiras. Sem dúvida. Deixa ele descansar uns seis meses. Mas vai fazer foto. Essa é uma peça importante, Zé. Ele nunca deixou de jogar. Ele sempre jogou machucado. Poucas vezes eu vi o Dudu machucado. Deixa ele descansar, vou recuperar ele pro ano que vem. Agora, com relação ao Corinthians, hoje o meu filho... Pra ser rápido, hoje o meu filho deu problema na bateria do carro dele, né? Eu levei lá no amigo. O Corinthians deu prazo de validade. Prazo de validade? Olha lá, ó. Eu tô achando que tem uma energia. Tá vendo? Falou mal do Corinthians, olha o que aconteceu. Aí, infelizmente, não dá mais, né, Jaque? Vamos ter que tocar em frente? Aí, foi só falar mal do Corinthians, caiu de vez a nossa transmissão. Enfim, coisas do Timão, é. Vai fazer o quê? Mas o Zé Sabino já volta em outra oportunidade e vai, sem dúvida nenhuma, o Zé Fogo. Ele persegue o Corinthians. Ele e o JJ, eles travam uma luta. É meio uma luta de energia, assim, sabe? Juninho daqui, Zé Sabino de lá. É um negócio... Isso, Luciano, é mais ou menos... Repete aí, Luciano, é mais ou menos isso. Isso, é mais ou menos isso. Zé Sabino e o nosso JJ. Muito bem, agora é hora. Atenção, você gosta da hit Chevrolet? Não? Então, preste atenção, porque agora é dica especial pra você, hein, vai? Me conta aí, você já aproveitou o serviço premiado Chevrolet? Não? Ainda não aproveitou? Corre, que ainda dá tempo, viu? Ele tá esperando por você. O serviço que já era bom, minha gente, ficou muito, mas muito melhor. E você já vai entender, viu? Porque além do cuidado com toda a qualidade Chevrolet que o seu carro merece e precisa também, tem condições exclusivas pra troca de óleo. E aí você vai concorrer a prêmios sensacionais com o serviço premiado Chevrolet. E tem uma surpresa no final, hein? Funciona assim, você aproveita a promoção de troca de óleo e vai concorrer a assistentes virtuais, cafeteiras, fones de ouvido todos os dias. E no final, a grande surpresa, você, você aí mesmo, viu? Ainda pode ganhar um Chevrolet Traker zerinho, já pensou? Roda aí, diretor. Olha só que surpresa da Chevrolet pra você. O serviço premiado Chevrolet voltou. E junto com ele, todo o cuidado e qualidade Chevrolet que o seu carro merece, além de condições exclusivas. Aproveite, troca de óleo, só 6 de 29 reais. Participe, você concorre a assistentes virtuais, cafeteiras e fones todo dia. E no final, você ainda pode ganhar um Chevrolet Traker zero. Vantagens assim? Só aqui, Serviço Premiado Chevrolet. Acesse já e agende seu serviço. É vantagem que não acaba mais. Serviço Premiado Chevrolet, que já era bom, agora ficou muito melhor. Economia pro seu bolso, presentes pra você curtir e já imaginou você de Traker? Então, acelera e acesse serviçopremiado.com.br. Agende agora mesmo o seu serviço. No trânsito, escolha a vida. Tudo bem, senta que lá vem a história, hein? Sabe por quê? É chegado o momento muito especial. A gente fez essa matéria já tem um tempinho. É hora da gente contar pra você a história da Thaline. Quem é a Thaline? A Thaline é uma paratleta. E assim, ela teve um problema muito grave, quando ainda era um bebê. E aí ela poderia ter mil razões pra auto-vitimização, ou pra reclamar da vida, ou enfim. Aí depois, já como paratleta, ela tem que romper. Acaba tendo lá um problema. Ela não gosta de falar desse problema. Ela tem que romper com a equipe anterior. E aí a carreira fica sem um projeto, né? Uma ruptura. E aí aparece na vida dela quem? Ninguém mais, ninguém menos que o Sese. Hoje a Thaline tá brilhando, mas brilhando muito. Tanto que a quantidade de medalhas que ela já conquistou é uma coisa absurda. E tem muito mais pela frente. Já vou mandar meu comentário assim na lata. Para a Limpíada? Presta atenção que a Thaline tá chegando, hein? Vamos ver. Na água, a confirmação de que o lugar correto nesse universo foi encontrado. Essa jovem, a piscina e a natação, estão em sintonia. Disso ninguém duvida. Essa moça é a Thaline, 26 anos, jaoense, paratleta desde 2017. Dá pra imaginar que ela já teve medo de nadar? Pois é. Foi o primeiro obstáculo que veio abaixo. Como eu me afoguei, né? Aí eu tinha medo. Aí a médica falou, Thaline, você precisa fazer atividade dentro da água. A Thaline tinha um ano e quatro meses de idade, quando uma meningite mudou a vida dela. Como consequência, as duas pernas foram amputadas abaixo do joelho. Uma parte do braço esquerdo e as pontas de dois dedos também. Você pode até achar que haveria mil razões para vitimização. Negativo. A inclusão, ela conheceu dentro de casa. A minha mãe, ela sempre fala, né? Que eu tenho mais dois irmãos. Fala assim, eu criei os três iguais. Mas você é a nossa fonte. E eu fico muito feliz em saber que Deus tá me usando de alguma forma. O encontro com a natação demorou mais tempo. Com quase 20 anos, problemas graves na coluna a levaram a procurar ajuda especializada. As dores e a esperança de uma solução foram o início. E aqui em Jaú, eu fazia o pilates com uma fisioterapeuta. E na época ela tava fazendo um TCC. E ela precisava de alguém que não sabia nadar. E aí a minha mãe contou pra ela que eu não sabia. E ela perguntou se eu não gostaria de fazer parte do TCC dela. E aí eu entrei na água pra poder fazer com ela. Pra ajudá-la. Pra ajudá-la. A Thaline ainda não sabia. Mas aquele episódio a faria encontrar o lugar no mundo. O propósito. A vocação. Foi um pulinho até começar a competir. Em seis anos, são 56 medalhas. E repare, a maioria de ouro. Impressionante. A carreira começava a decolar. Mas nem sempre tudo são flores. A Thaline prefere não comentar. Não quer entrar em detalhes. Ela rompeu com a antiga equipe. E ainda dói. É uma coisa que machucou muito. Que a gente cria aquele vínculo. Foram seis anos ali. E a gente tentou o acordo, mas não deu. Você tem alguma mágoa? Eu creio que Deus vai tirar. Aquele episódio que poderia afetar uma carreira já promissora. reservava um recomeço. E que recomeço. Quatro meses atrás, o SESI apareceu na vida dela. Tudo mudou. Aí eu vim um dia treinar aqui no SESI. Que eu já vinha treinar normal. Que eu só tenho a carteirinha. E aí eu fui na secretaria perguntar. E aí eles passaram o recado para a diretora. E depois de uma semana, o SESI me ligou pedindo para conversar comigo. E aí a Flávia, que é a minha técnica de lá de São Paulo, né? A técnica mesmo. Me ligou por chamada de vídeo. Falou que puxou todo o meu histórico de atleta. E perguntou se eu não queria fazer parte da equipe. Hoje, a unidade de Jaú oferece tudo o que a Taline precisa. Os treinamentos são aqui. O SESI dá o respaldo. E ela é a única para-atleta da equipe fora de São Paulo, capital. E eu fico muito feliz de poder abrir as portas para mais gente. Porque tem muitos atletas que não procuram. Porque não sabem como ir, como procurar, como conversar. E eu falei, não, eu tenho que tentar essa oportunidade. Sem saber direito, mas foi. Só foi. Agora é a hora do vamos ver. A Taline vai treinar. Ela está chegando depois do bate-papo com a nossa equipe. Agora é a hora de entrar na piscina, né, Taline? Ela já foi lá, colocou o traje adequado. E aí a gente pode acompanhar você até a... Como que chama? É raia, né, que chama? Isso, até na raia, que eu sempre treino, né, na primeira. Já está tudo prontinho ali para você. Certo, com as plataformas que eles colocam para mim. Para eu poder ficar na altura mais ou menos. Só trata-se bem, né? Graças a Deus. Eu sou muito abençoada aqui. E tem um detalhe, você nada dos quatro estilos. Você faz o crawl e o peito. Os outros dois, que são borboleta e costas, você não faz ou faz se precisar? Eu faço se precisar, mas treino mesmo é só o crawl e o peito. Tá, vamos indo então para a gente acompanhar você? E aí agora é a hora do vamos ver. E detalhe, hein, tudo bem que o sol está brilhando forte, mas está friozinho. Como é que acostuma com essa rotina? Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. A hora que a gente começa a treinar, aí o frio já passa, né, conforme os treinos vai indo, vai passando. Acostuma? Acostuma. Menina do céu. Então vai lá, a gente vai acompanhar aqui, né, não dá para entrar, evidentemente que não dá para entrar na água, mas agora então a gente segue acompanhando com as imagens do André, esse momento que é especial, né, é o contato da Thaline com a natação, o esporte que mudou a tua vida. Exatamente, totalmente, né. Da piscina o encontro simétrico, perfeito. A nadadora, a água, os estilos, a resiliência, a perseverança, a esperança. A moça tem sonhos. Atenção, sonhos da Thaline. Fiquem prontos, ela está chegando. No futuro a gente quer entrar na seleção, representando mesmo, falar assim, não, eu estou com o meu coração aqui cheio de gratidão. A gente está lutando para isso. Enquanto gravávamos essa entrevista, tivemos uma certeza, a Thaline tem uma energia muito forte, é tipo um toque divino. Ela sabe disso e ama falar de boca cheia. Confie em Deus, Ele sabe todas as coisas, do começo ao fundo. Como é que toca em frente agora, Thaline? Como é que a gente toca? Tem mais um pouquinho ainda de esporte. Ai, que coisa bacana, né? Essa profissão da gente, ela é... Ela é algo maluco, assim. É maluco no bom sentido, eu estou dizendo. Porque graças a essa profissão, a gente tem a possibilidade de, vez ou outra, faz parte da rotina, a gente tem que contar as piores histórias. A gente é portador de péssimas notícias, na grande maioria daquilo que a gente faz. Mas de vez em quando vem uma história dessa e aí parece que paga tudo. Porque a gente encontra uma pessoa com essa energia... Vou repetir aquilo que disse na reportagem. Ela é como se fosse um toque divino. Ela é uma pessoa que superou obstáculos que a gente provavelmente não conseguiria. A gente que eu digo, entre aspas, aspas, aspas. A gente que é considerado normal, aspas, aspas, aspas. E aí ela consegue... Por isso que uma pessoa como a Thaline passa tudo isso. Porque nesse momento, quando a gente tem contato com ela, e a gente ouve essa moça contar a história dela, a gente começa a se perguntar, poxa vida, o meu problema é difícil? É de difícil solução? Ou qual é mesmo o meu problema? Se você tiver um probleminha, você vai torná-lo menor ainda. Ainda menor. E se você tiver um problema difícil, você vai ser abastecido de algo muito bom, uma energia muito gostosa, muito boa, para poder encarar de frente. Como a Thaline encarou. Menina, assim, ó. Para a gente fechar, viu Thaline? Está difícil. Para a gente fechar, que você tenha muito sucesso. Mas muito sucesso. Com esse amparo do SESI, sem dúvida nenhuma, você vai ter. Com o talento que você tem, é o seu lugar no mundo. Segue em frente. Assim, eu não duvido. E eu vou voltar. Ó, compromisso assumido com você, viu? Compromisso assumido com você, viu Thaline? Você está ouvindo? Quando você fizer parte da seleção brasileira e já estiver perto, estiver, de repente, na iminência de disputar uma Paralimpíada, eu vou de novo aí contar a sua história. Nem que seja, nem que seja, enfim, rede social, sei lá. Mas, prometo. Vou aí contar a sua história de novo. Vou contar essa outra parte da sua história, que é a preparação para realizar seus sonhos. E não tenho dúvida nenhuma. Vou repetir mais uma frase que falei na reportagem. Atenção, sonhos da Thaline. É bom vocês ficarem prontos, viu? Porque ela está chegando. Bom, antes da gente encerrar, difícil, rapaz, mas teve que fazer um esforço aqui, Vitaline. Tudo culpa sua. Antes da gente encerrar, tem novidades no Circuito Open de Bid Tênis. E se tem Circuito Open de Bid Tênis, tem mais uma assinatura do Jorge. Vai. Caramba, eu não tinha visto a matéria no ar. Está difícil, viu, Dona Jaque? Está complicado. Bom, depois de quatro etapas, já dá para dizer que o Circuito Open de Bid Tênis é, aliás, que tem o apoio total e completo da Record TV Paulista, é uma das competições mais badaladas do interior. É exatamente isso. E por que não? E aí, portanto, em decorrência de tudo isso, fica um convite para você, né, que está aí nos assistindo nesse exato momento. A partir de hoje, aliás, as inscrições foram abertas às duas da tarde. É exatamente isso, ó. E aí, você está vendo imagens e, enquanto isso, a gente te informa, ok? Foram abertas, portanto, as inscrições agora, 14 horas. Precise pontualmente, duas da tarde, e é uma baita oportunidade para quem quer, para quem curte, né? Um esporte que tem cara de praia, independente de ter a praia ou não, ter água ou não. Essa nova etapa vai ser disputada na Arena Next Club. Seu cara manda bem demais de inglês, hein? É malemar de aeroporto. Nos dias 29 e 30 de setembro e no dia 1º de outubro, ok? 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. Podem participar moradores de Botucatu e da região e quem não mora, né? E, aliás, quem não mora em outras cidades ou quem já participou das etapas anteriores, até quem quer ir pela quadra pela primeira vez. Ou seja, está todo mundo convidado, ok? Fazer as inscrições é super fácil. Está vendo ali, ó? Basta você entrar no nosso site, tá? www.recordtvpaulista.com.br E seguir todas as orientações. E aí você vai participar. Está bacana, está bonito, está legal. E a gente vai contar tudo para você, porque o Circuito Open de Beat Tênis tem apoio total e completo da Record TV Paulista. E o CEO do nosso Circuito Open de Beat Tênis é o querido Rogério Margutti, ok? O Circuito Open já teve etapas em Jaú, Cândido Mota, Lençóis, Paulista e Marília. É, já teve pedido de casamento. Você acredita? Olha o que está fazendo com a região o nosso Circuito Open de Beat Tênis. Estimulando as pessoas a casarem, por que não? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. E no Beat Tênis também, por que não? Ai, ai, ai. Em cada uma das sedes foram cerca de 140 inscritos. Na soma foram por volta de 560 inscrições. Olha o balanço feito pelo nosso Jarbas, coisa linda, hein? Um sucesso na quadra e fora dela também, ok? E depois da etapa de Botucatu, o Circuito ainda vai pousar. Em Bauru, vai ser no BTC, hein? Lá no final de outubro, o BTC que está se preparando para receber o Circuito Open de Beat Tênis. Quadras novas já estão em construção e vai ser bacana. Vai sacudir Bauru, sem dúvida nenhuma. E também em Lins. Lins é em novembro, tá? Sol, calor, esporte, diversão de forma democrática. Tem Beat Tênis para todo mundo no Circuito Open, que a gente vai trazer e vai contar tudo. Tudo, 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 especialmente para você. Ok? Chegamos ao final? Ah, que imagem bonita, né? Da última etapa de Marília. Ponto final é mais essa edição do nosso Esporte Record Interior. A gente espera que você tenha gostado, que você tenha se estimulado de alguma forma com a história da Talime. Marcelo Ferrazoli, você é o culpado, hein? Marcelo Ferrazoli, assessor de imprensa do SESI, baita profissional. É ele quem armou, né? Estava difícil agendar e tal. Marcelo Ferrazoli foi lá e costurou tudo para nós. E a gente só foi lá e colocou as peças nos devidos lugares, né? Dito isso, ponto final é mais essa edição do nosso Esporte Record Interior. O Rodrigão já tomou água dele. O café também está energizado. E já já ele volta e segue contigo até 12h55. Com muito mais balanço geral. Parabéns, Taline!